Hoje é comemorado o dia do pão, o dia mundial do pão, né? O nosso pãozinho de cada dia, alimento que é tão importante, principalmente durante o café da manhã. Por isso eu vou conversar de novo com a Joyce Cremonese, que está em uma padaria e vai mostrar um pouquinho pra gente como é feito o nosso tão querido pãozinho, né Joyce? É isso mesmo, viu Rodolfo? Eu tô aqui onde tudo acontece, como se diz, né? E algumas curiosidades aí acerca do pão, né? Alguns estudos dizem que surgiu há mais de 10 mil anos na região do Egito e Mesopotâmia e na Revolução Industrial em 1835, que a coisa democratizou e o pãozinho caiu mesmo no gosto de todo mundo, né? E aqui nessa padaria a gente tem uma variedade, são mais de 120 tipos de pães. Dá pra imaginar? É pão pra caramba! Eu vou conversar aqui com o Lucas Lemos, que é o padeiro, que sabe tudo. Lucas, conta pra gente aqui, né? Um pouquinho dessa variedade de pães que a gente tem hoje. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Primeiramente, o pão, ele é feito à base de água, farinha e fermento. Então, a variedade vem a partir de outros ingredientes, mas a base é sempre a mesma. Aqui a gente pode começar, tem o pão de queijo e os de polvilho. Esses são diferentes porque eles não vão farinha, eles são à base de polvilho mesmo. Então, a gente tem o pão francês, tradicional, base de farinha e água também. Que, aliás, não é francês, é mais brasileiro do que a gente imagina, né? É, tem vários nomes, inclusive, né? E aqui a gente tem também os pães de fermentação natural. Esses a gente sempre segue uma linha diferente, mas eles têm o caso especial que não é o fermento pronto. É o fermento que nossa própria gerente desenvolveu. Então, a gente tem o pão italiano, o pão português, o pão de nozes, de azeitona, integral. E esse pão, ele tem assim, a característica dele é aquela casquinha mais durinha, é isso? Isso, isso. É, cada receita segue um padrão, né? Então, tem alguns que são mais macios e outros mais duros. Aqui a gente tem os baguetes de erva, os caseirinhos de parmesão, que a gente chama de pãozinho da vovó. Enfim, tem pra todos os gostos, né? O pão é realmente um alimento extremamente democrático, faz parte, é símbolo de várias religiões. E em algumas culturas, é símbolo também de prosperidade. Você dar o pão pra uma pessoa, né? Você está desejando aí prosperidade pra ela. Agora, a pergunta que não quero calar, né, Rodolfo? Desta variedade aqui de pães, qual que você gosta mais? Eu, particularmente, não vou negar, viu? O pãozinho francês, moreninho, com aquela casquinha que faz croc-croc, é o que eu mais gosto, viu? Ah, eu também vou nessa, Joyce. Mas eu me lembrei aqui da minha infância, na época que a minha avó fazia, sabe pão caseiro? Faz em casa e tira do forno quentinho, aí você corta e passa aquela margarina e manteiga em cima e derrete. Ah, aquele lá não tem pra ninguém, não. Pelo menos aquele é o meu preferido pão caseiro da vovó e da mamãe, ó. Chega da água na boca. Joyce, obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.